Muita emoção em competições diversas e andamento. Conta pra gente. Conto sim, Samuel Sintra. Boa noite a você e a toda a nossa audiência ligada aqui no JR23. Vamos voltar as imagens aqui porque foi rapidinho. A gente tem um resumo aqui dos jogos, dos gols que aconteceram no final de semana. Então a gente teve o América, Fortaleza e Ituano ontem avançando na Copinha São Paulo de Futebol Júnior. Tá aí o América que venceu o Bragantino com gol de pênalti cavadinho e tudo. 1x0 o América classificado, portanto, pra próxima fase da Copinha. Teve mais o Samuel Sintra. Olha só. A gente teve a vitória do Fortaleza sobre o Ibra China por 1x0. Olha só, o goleiro deu uma falhadinha nessa bola. O time do Fortaleza acabou vencendo, portanto, nessa bola cruzada. O chute não foi nem tão forte assim. O goleiro chegou a defender, passou por debaixo dele. E assim, Fortaleza se classificou. E o Ituano? O Ituano bateu o Internacional. 2x0 venceu o jogo Ituano numa boa. De repente, tomou aí dois gols. O empate levou o resultado aos pênaltis. E lá na penalidade máxima, ficou 5x4 a última cobrança. Os jogadores foram audaciosos nas cobranças de pênaltis. O Samuel Sintra. Olha, muita limarra na cobrança de pênaltis. Muito jogador fazendo um firula. E o último jogador a cobrar pelo Internacional foi justamente o menino que fez uma firula um pouquinho maior. E se comprometeu. Comprometeu a classificação do seu time. A gente vai ver as cobranças aí. Essa é a última cobrança do time do Ituano. E aí vai, olha lá, a distância. Não tomou distância o jogador do Inter. Olha lá. E aí o goleiro pegou essa bola e dessa forma deu a classificação, portanto, à equipe do Ituano Internacional desclassificado. Bom, esses foram os três jogos de ontem, portanto, da Copinha Copa São Paulo de Futebol Júnior. Viu, Samuel Sintra? E agora a gente vai avançar para as quartas de finais da Copinha. Que continuam. Amanhã já tem jogos, tá bom? A gente vai passar para todo mundo que está aqui conferindo com a gente os resultados. Mais uma vez os gols aí das partidas de ontem. Então a gente vai nas quartas de final amanhã. Aliás, hoje, perdão, já começou às sete da noite. Esporte e Goiás, isso. Já tinham jogado anteontem, né? Esporte e Goiás jogaram, portanto, anteontem. Então jogando hoje. Vamos se enfrentando aí. Já são sete horas e pouco da noite. Então eles já estão jogando. Às nove e quarenta e cinco tem Palmeiras e Floresta, tá bom? Aí amanhã o América enfrenta o Ituano. E o Santos, que estava aguardando a sua... Saber se o Ibrachino ou o Fortaleza queria classificar. Então o Fortaleza se classificou. Ou então o América e o Ituano amanhã às sete da noite. E depois o Santos enfrenta o Fortaleza. Às nove e quarenta e cinco são os jogos da Copinha, que continua com tudo. E a gente, lógico, amanhã traz os gols dos jogos de hoje. Para toda a nossa audiência conferir aqui no JR23.